Como uma criança aprende a ler e escrever? Equívocos no processo e no ato de consolidação podem marcar a vida dessa criança, dessa pessoa, para sempre. Nossa, então como é que a gente pode auxiliar, fortalecer o processo de alfabetização e fazer com que esse momento de consolidar essas questões seja de extrema importância e feito da maneira mais correta possível? Eu sou Samanta Ladeira, supervisora de ensino, especialista em educação infantil e legislação educacional e também em alfabetização e letramento. Um tema que eu amo, por isso eu quero convidar você, professor de educação infantil, professor de ensino fundamental, pai, mãe, todos aqueles apaixonados pelo processo de desenvolvimento humano e que quer aí ajudar de fato seu aluno, seu filho, nesse processo para que ele tenha uma vida adulta saudável, equilibrada, tudo certinho. Então eu convido você a adquirir o meu e-book, gente, Alfabetização Consciente. Nós precisamos conhecer como é que funciona esse processo, saber como investir no decorrer e auxiliar essa criança aí que precisa desse apoio e desse conhecimento. Então eu convido você a comprar o meu e-book, Alfabetização Consciente, que está com preço mega especial de lançamento. Quer saber quanto? Quer saber? R$ 9,90. Gente, super acessível. Acesse o link aqui embaixo e adquira já o seu e-book, Alfabetização Consciente. Eu conto com você. Te espero. Um beijo, fique com Deus e até já. Tchau.